É a pergunta da Marlene Souza. Eu falei para ela que eu ia responder na live de hoje. Então, a pergunta dela é como parar de me auto-sabotar com produtos alimentares que me fazem mal ao corpo e à mente, mas que são aditivos, né? Então, olha, a pergunta dela encaixou, ela encaixou direitinho no conteúdo de hoje. Como parar desse algo? Vou repetir aqui, né? Olha, gente, é muito importante a gente perceber que os alimentos, eles muitas vezes são vícios, da mesma forma que a pessoa se vicia em cigarro, em cerveja, em álcool, enfim, em açúcar, né? Você se vicia nos alimentos. O açúcar, por exemplo, é considerado oito vezes, o açúcar branco é oito vezes mais viciante do que a cocaína. E é muito importante você perceber quais são os vínculos afetivos que você tem com o alimento. Então, o exemplo que eu dei aqui de que uma mãe que estava do meu lado, ali no avião, e que a criança estava chorando, 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 e ela pediu para a aeromoça um refrigerante e colocou na mamadeira, então, imagina a memória afetiva de uma criança que está no colo, no quentinho ali da mãe, exatamente no calor da mãe, e a mãe, sempre que ela chora, dá refrigerante para ela. Qual é a associação que ela vai fazer? Ela vai fazer uma associação com afeto, ela vai fazer uma associação com afeto. Então, é muito comum as pessoas estarem dependentes de algum tipo de alimento em relação a memórias afetivas, que, às vezes, ela nem tem clareza sobre isso. Porque, no caso, era uma criancinha muito pequena. Claro que, se isso se repete durante muito tempo, ela vai crescer com essa memória afetiva, sendo fortalecida sempre. Agora, é muito importante também entender nas constelações familiares, as constelações familiares, que é um trabalho sistêmico do alemão Bert Hellinger, traz uma relação também de obesidade em relação à figura da mãe. Então, é muito importante... Olha, as pessoas que me acompanham sabem disso. Sistemicamente, é muito importante a gente curar a nossa história familiar. Então, quanto mais emaranhamento você tiver, se você não consegue perdoar os seus pais, se você quiser que seus pais sejam pessoas que deveriam se adequar a quem você é, se você está insatisfeito com os seus pais, então, uma das coisas que eu recomendaria é você olhar para isso. Sistemicamente, o Bert Hellinger fala, nós devemos... Nós não estamos aqui para mudar os nossos pais. Nós estamos aqui para tomar os nossos pais. O que é tomar os pais? Tomar é dizer aceitá-los como eles são. Gente, os nossos pais normalmente tiveram condições muito inferiores à que nós tivemos. Então, a grande questão é que, na nossa cultura, é muito comum nós queremos que os nossos pais sejam perfeitos, mas eles não são. Eles não são. E, muitas vezes, nossos pais tiveram situações muito mais, digamos, limitadoras do que a que nós tivemos. Então, uma das coisas que eu recomendo para as pessoas é procura... Eu conto já, conto já. Se você só coloquei esse raciocínio. Procura conhecer a história de seus pais, procura conhecer as dificuldades que eles passaram, porque isso vai trazer mais clareza do nível de exigência que, às vezes, você tem em relação aos seus pais. Então, curar a relação com a mãe é uma coisa fundamental para as pessoas que têm problema de obesidade. Curar a relação com o pai é uma coisa fundamental para as pessoas que têm dificuldade na relação com prosperidade financeira. Então, são dois aspectos sistêmicos que eu estou trazendo aí, porque, às vezes, você está nesse emaranhamento e que você esquece de resolver essas questões primeiras e você fica prisioneiro de questões emocionais. Não sabe por que se comporta assim, mas, primeiro, a gente precisa curar. Curar o que veio para trás para que a gente possa estar no dia a dia mais fortalecida. Então, essa é uma das coisas que eu diria. E aí, a questão da dependência, da dependência, é porque são vícios mesmo. Então, são coisas que você precisa estar ao lado de profissionais, estar, de repente, participando de uma comunidade, de pessoas que estão nessa busca, porque, às vezes, você está dentro de um ambiente que é um ambiente empobrecido. Então, é importante você estar dentro de ambientes enriquecidos. Então, uma live como essa aqui com o Dr. Wesley é um ambiente extremamente enriquecido, porque é uma pessoa que tem autoridade, tem conhecimento e vai trazer exatamente um caminho que mostra a possibilidade da gente ter, ou seja, comer comida de verdade, ou seja, comer alimentos que não inflamam e também se alimentar de alimentos anti-inflamatórios, ou seja, ter um estilo de vida em que a gente possa ser mais saudável e mais feliz. Então, essa é a minha dica de hoje. E aí Obrigado.